Karma com Karma. Estude de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Com Tiago. Namastê. A Casa 9 é uma casa de, por um lado, consolidação, por outro lado, de abertura. Coisas que eu gostaria de dizer de importante da Casa 9. 1. Casa 9, como sendo a casa do pai, é problemático. A gente conversou isso no primeiro bloco, mas vai lá. O pai que está sendo referenciado enquanto pai na Casa 9 do de Otcha, é aquele que o filho nasce e canta o gaietri mantra no ouvido direito. Como um guia espiritual, como um mestre, como um orientador. Essas palavras são palavras dignas de Casa 9. E principalmente no contexto onde a pessoa busca por ela mesma algo. Então, a noção de que você está indo em busca de algo para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal, é central para a gente caracterizar aquela atividade enquanto Casa 9. Exemplo. Uma pessoa entra na universidade. Essa pessoa entrou na universidade sem saber o que ela está fazendo ali. Ela só fez o vestibular porque a família achava que tinha e etc. Enquanto a educação da pessoa está seguindo uma trajetória que ela meio que está sendo empurrada, ela não está indo de livre e espontânea ação, essa educação é a educação de Casa 5. A educação de Casa 4 é a educação de Ensino Fundamental. Uma educação de Ensino Médio barra Universidade, que a pessoa faz por uma questão social e não porque ela está, de fato, buscando aquilo, é uma educação de Casa 5. A educação de Casa 9 é uma educação superior não no sentido de que o ensino superior é chamado a faculdade, mas é superior no sentido de que é uma busca superior, aristocrática, desigual em relação à média da sociedade. E do ponto de vista geral, a gente poderia dizer que o mestrado hoje em dia e que só o doutorado tendem a expressar muitas vezes mais o paradigma de Casa 9 do que a noção de faculdade. Ok? Porque só faz mestrado e doutorado hoje em dia quem opta. E porque pelo menos deveria ter uma média. Se a pessoa está fazendo doutorado só porque o pai está querendo, isso não é ainda uma relação de Casa 9. Não é uma busca intrínseca, genuína da pessoa. Ok? Então, outro aspecto importante de Casa 9. A busca, ela é interior. Ela não é determinada fundamentalmente por você ter um salário maior e etc. Você tem um chamado que pode ser entrar numa faculdade, entrar numa instituição religiosa, entrar numa maçonaria, entrar numa comunidade de que seja. A noção de chamado é importante para caracterizar a Casa 9. Hoje em dia, doutorado, pós-doutorado, doutorado de sanduíche, essas coisas, a gente poderia jogar para a Casa 11. Ok? Então, Casa 5, 9 e 11 são casas importantes para o paradigma do estudo. Ok? A 4 é aquele ensino fundamental que meio que é esperado que todo mundo tem. Ok? Então, primeira coisa, em relação à Casa 9. A noção de pai é mais do padre, do mentor, do padrinho, ou palavras do gênero, do guia, do que a noção de pai biológico. Dois, o que é ensino superior? É o ensino de uma busca superior, a partir de uma busca superior. Três, o que é viagem dentro desse contexto? São viagens em busca de um autoconhecimento. Existe um critério que é, é menos de 15 dias, é uma busca de, é uma viagem de curto prazo, Casa 3. É mais do que 15 dias, é uma viagem de longo prazo, Casa 9. Isso é uma das formas de se colocar. Mas se você for uma viagem de um mês de entretenimento, de férias, isso não necessariamente vai estar representando bem o paradigma de Casa 9. Se você vai numa viagem de 10 dias, de escalada de um negócio, e aquilo dali é uma forma de tapácia, às vezes, num dia, você pode fazer uma viagem de Casa 9. Mas vai envolver um processo de romaria, de assese. Na Índia, a última vez, a gente tentou fazer um treco, que era ir num templo que abre uma vez a cada não sei quanto tempo e tal. E era um engarrafamento, um negócio absurdo. Era mó trampo fazer aquilo dali. Ok? Então, pra ser Casa 9, ser mais do que 15 dias, é um dos parâmetros, mas principalmente, qual é o intuito dessa busca, dessa viagem. E seria bom a gente sair da... Teve um filme que eu vi há muito tempo, que ele falava assim, existe uma diferença entre um turista e um viajante. O turista, ele sabe que dia ele parte, e sabe qual é o dia que ele há de voltar. Ele tem uma agenda, que tem início, meio e fim, e roteiro. O viajante, ele tem uma data de partida, e muitas vezes ele não tem clareza de uma data de volta, inclusive qual é o percurso que ele vai. Ok? Vocês podem usar a palavra que vocês quiserem pra eu expressar isso. Mas, por exemplo, teve uma vez na minha vida, foi quando? 2010, que eu fui ter uma viagem de viajante. Eu fui assim, eu estou indo pro Machu Picchu. Eu não sei exatamente quando eu vou chegar no Machu Picchu. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer no meio da Bolívia até lá. Mas eu sei pra onde eu tô indo, e eu sei que a minha viagem tem esse chamado. Eu estou indo pro Machu Picchu. Se eu ia voltar depois de 30, 40 ou 50 dias, é claro que o dinheiro ia ser um fator. Mas entenda, eu não estava com uma passagem de volta comprada no início da viagem. Ok? Então, esse lugar, aonde você está se jogando numa busca pessoal, são lugares que a Casa 9 vai ser importante. Ok? E do ponto de vista ocidental, o papel de professores universitários, principalmente como orientadores de mestrado e de doutorado, em algum grau, expressam a relação de Casa 9 no ocidente. Não é uma busca espiritual num sentido oriental, mas é uma busca filosófica. E a busca filosófica é também uma das formas de busca de um sentido maior. Ok? Quer comentar alguma coisa? Não. Ok. Então, esse processo de estar indo além da materialidade é um processo de busca da Casa 9 que vai envolver algum sacrifício de confortos. Se na viagem de turismo você está disposto a passar menos tempo porque você não quer enfrentar perreio, na jornada de Casa 9 o objetivo que você vai alcançar ou pretende alcançar é muito mais relevante e o perreio está dentro do processo. A Casa 9 é o lugar onde a gente busca depurar a nossa animalidade em humanidade. Anota aí. A Casa 9 é o lugar onde a gente busca depurar a nossa animalidade em espiritualidade. Não importa se a tua animalidade é vício por comida se a tua animalidade é vício por jogo se a tua animalidade é vício por sexo se a sua animalidade é vício por qualquer coisa que seja não importa. Na média a gente vai ter algum traço animalesco dentro desse corpo humano. Enquanto que o Danurash representa o conceito da transformação da transcendência da nossa animalidade em espiritualidade a Casa 9 são os processos que a gente passa para fazer isso. No meu caso, por exemplo essa viagem para Bolívia, Peru foi um dos momentos na minha vida onde eu me coloquei enquanto um traveler enquanto um viajante enquanto um buscador ok? Então é muito importante para a nossa saúde psicológica de vez em quando de preferência a cada seis meses fazer algum fenômeno de Casa 9 se colocar em busca de alguma coisa mesmo que seja uma semana ok? E acampar e andar numa região onde você não tem muita segurança você não tem muito controle você não tem muito muitas regalias se colocar em situações de tensão psicológica faz a gente questionar o valor da vida na nossa sociedade de hoje em dia que a gente não tem nenhum momento de estresse programado a gente só fica estressado porque o WhatsApp saiu do ar mas entenda é importante na nossa vida de vez em quando a gente ter esse espírito de escoteiro e a Casa 9 também em algum grau comporta que é sair em busca de um processo de uma aventura que faça a gente crescer enquanto ser humano diante dos nossos medos anseios inseguranças fraquezas e etc se na Casa 8 a gente passa por eles acidentalmente na Casa 9 a gente precisa aprender a se jogar neles de uma forma pré-programada sabe quando você antigamente tinha isso você comprava o pay-per-view ia ter um jogo aí você comprava ele antecipado pra poder assistir ele na na televisão a Casa 9 é um pouco isso você saber encomendar problema pra você mesmo e que tipo de problema são esses? problemas que você sabe que te atrapalham que infernizam a tua cabeça infernizam a sua mente ok? então uma das coisas mais importantes da Casa 9 é a Casa de Itapássia é com que frequência você faz austeridades você faz quaresmas você faz processos de elevação do seu grande problema se seu grande problema é comer chocolate você passa 40 dias sem comer chocolate seu grande problema é fazer atividade física você passa 40 dias sem fazer atividade física se você qualquer coisa que seja seu problema é de cigarro você passa 40 dias por ano você pode até não parar de fumar mas você passa 40 dias sem fumar entendeu? você faz essa sese você faz essa penitência você faz essa austeridade para evoluir diante dos seus vícios evoluir diante da sua bestialidade beleza? podemos seguir para os nossos slides deseja estudar conosco? aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida animada inteligente e carmicamente esclarecida nos vemos já namastê e aí e aí Obrigado.